E aí, pessoal, vamos falar do Xandão, que o Xandão tá vindo aí, hein, cara? Mais dia, menos dia, meu canal cai por causa do Xandão, olha aí, ó. Os mais importantes nós vamos pegar, ou seja, se você não for pego pelo Xandão, é porque você não é tão importante assim, viu? Ó, 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 ó a dica. Essa notícia foi sugerida por Peter não sei o que, Luffy77 e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o Moraes aqui voltou a dizer que vai atacar as milícias digitais. Não vamos pegar tudo, mas vamos, os mais importantes nós vamos pegar. O que quer dizer que se você tiver um canal no YouTube e ainda tiver uma presença digital qualquer na internet depois da eleição desse ano, é porque você realmente não é importante, cara. Lamento muito. Realmente, isso aqui é um atestado. Quem não for pego agora nessas eleições é um atestado de insignificância. Muito triste. Faz a gente querer ser pego, né? Porque no final das contas, para pra pensar, né? Ele tá até dizendo que tinha insignificante, pô, muito pior. Enfim, olha só o que ele disse aqui, né? As eleições de outubro não serão influenciadas por milícias digitais. Caramba, esse pessoal adora fazer um nomezinho aqui de impacto, né? E é uma pena, porque milícia é um termo que só aqui no Brasil que é pejorativo. No mundo todo, milícia é um exército privado. Nos Estados Unidos, a base da segurança americana são as milícias. Desde o início da formação americana, são as milícias que comandam, que fazem a segurança. Não tem nada de errado com o termo no resto do mundo. Só que no Brasil, que o pessoal ficou a associação com aquelas milícias que tem aqui no Rio de Janeiro, que o pessoal se chama de milícia, mas na verdade é um grupo que acaba atuando quase igual o traficante nas favelas aqui, né? Inicialmente eles tomavam conta das favelas até para expulsar o tráfico de drogas, mas hoje em dia já tem milícia que vende droga também, então, ou seja, meio que não tem mais nenhum limite nisso daí. Enfim, é uma pena que esse termo milícia ficou meio manchado aqui no Brasil, porque justamente é um termo libertário. A segurança, a ideia de exército privado, você juntar um grupo de pessoas e fazer o seu exército é algo perfeitamente libertário, né? Mas enfim, aí eles botam milícias digitais. O que significa isso? Porra nenhuma. Uma organização digital, de novo, mais uma vez eles errando nessa coisa. Não é o que eu falo para vocês. Esse pessoal da esquerda acha que está atacando um inimigo que é igual a eles. Eles são todos estruturados, tem toda a estrutura de comunicação, tentam fazer lá o Lula verso para demonstrar onde é que tem que atacar, o que é que tem que fazer e não sei o que lá, ordenar. Mas não é assim que funciona. Eles estão brigando com a informação orgânica. As pessoas que existem na internet falando sobre políticas são orgânicas, a maior parte. Eu não vou dizer que todos. Pode ter um ou outro aí que seja realmente uma organizaçãozinha, um chamando o outro, combinando o que vai falar. Isso pode ter, mas mesmo nesse caso, acho muito pouco provável que seja algo organizado quanto ao ponto da esquerda, que tem uma estrutura mesmo, internacional, inclusive. Enfim, eles continuam vendo a coisa errada, né? Rapidamente verificar, brecar e sancionar para não deixar proliferar as vésperas da eleição, afirmou o ministro. Não, podemos não pegar todos, mas os mais importantes vamos pegar. Sacanagem, bombeiro. Estou fazendo fotos. Eu quero ir nessa, porque, pô, você sair de uma situação dessa que você não pode falar. Se você falar for preso, o lugar das pessoas de bem é na cadeia mesmo, cara. Tem que ser preso, pô. Se você não for preso, é porque você simplesmente não é importante o suficiente, né? O problema das milícias é atacar a legitimidade das eleições. Se mudar o instrumento, atacam do mesmo jeito. Ah, não, pior é que, olha só, teve início na extrema direita dos Estados Unidos. O cara já está comprado no discurso democrata americano de que o pessoal lá do Trump, do protesto de 6 de janeiro, é milícia, é extrema direita e coisa e tal, e que veio aqui para o Brasil e não tinha anticorpos. Como não tinha anticorpos aqui no Brasil? Toda eleição, tem gente reclamando que a eleição foi fraudada. Toda eleição. Pega o histórico do Requião, o Roberto Requião lá do Paraná, toda eleição o cara chora, é impressionante. Como assim que não tem reclamação de eleição fraudada aqui no Brasil? Sempre teve reclamação de eleição fraudada. Eu sou um que falo isso. Eu não acho que tenha problema estrutural na eleição brasileira. Eu já falei isso para vocês. Muita gente olha assim, ah, não, o Peter está falando isso porque ele não quer perder o canal de faz de conta. Não. Se você sabe quem eu sou, se você dá uma estudadinha assim, sai um pouquinho do zero, dá uma pesquisada, vocês sabem, eu sou especialista em segurança da informação, eu já trabalhei com um monte de coisa e eu dou a minha opinião sincera, não tem problema. Esse problema que o pessoal vê na urna eletrônica e coisa e tal, eu não vejo. E assim, ah, pode ter fraude em algum lugar ou outro? Pode. Ah, pode um morto votar em algum lugar? Pode. Toda eleição tem morto que vota. Por que isso? Porque sempre tem um erro de cadastro, sempre tem alguém que digita um número errado em algum lugar. Gente, uma eleição é um troço que vai um milhão de pessoas. O que um milhão? Aqui no Brasil são 80 milhões de eleitores, alguma coisa assim, nessa ordem de grandeza. 80 milhões de pessoas. Você acha que não vai ter um erro, não vai ter algum número errado digitado no meio desse negócio? Sempre tem. E lá nos Estados Unidos também. O problema americano foi muito claro. O problema americano é muito pior do que qualquer coisa desse tipo, que foi o fato de você ter voto pelo correio sem verificação de assinatura. Aí você abriu uma porteira. Aí é outro patamar de problema, realmente. A pessoa poder votar pelo correio sem ter verificação de assinatura, realmente você gerou um problema de segurança lá muito sério. Aqui no Brasil a gente não tem esse problema de segurança. Pode ter fraude pontual? Sempre tem fraude pontual. Só que é fraude pontual, fraude pequenininha que dá problema aqui. Pode fazer diferença, talvez, numa eleição de vereador, de cidade pequena e coisa e tal, mas pra eleição de presidente não faz diferença na boa. Eu, sinceramente, não vejo esse problema que o pessoal vê. Eu aponto outros problemas, eu até falei. Acho que a questão de cadastro, o pessoal devia verificar isso com muito mais cuidado. Esse negócio de cadastro de eleitores, esse tipo de coisa, é muito mais cuidadoso. Tem muito mais chance de fraude ali do que fraude no final, na pontagem dos votos. Mas, enfim, essa minha opinião, infelizmente, não é muito popular com o meu público. O meu público costuma falar eu não posso fazer nada. O que eu digo é não tô falando isso aqui pra não ser preso pelo Xandão. Ao contrário, Xandão cabeça de piroca, se você for me prender, pô, me prenda, porque eu quero ser relevante, eu não quero ser insignificante das pessoas que vão continuar com o canal no final do ano. A questão é, é a minha opinião sincera e é uma opinião consistente que eu já falei em todos os vídeos isso. Agora, outra coisa que ele fala aqui, eu acho que ele tá errado, absolutamente errado. A força de um país está na força das instituições. Quem ataca as instituições não acredita no país e coisa e tal. Então, peraí, que negócio é esse? Então você não pode criticar as instituições, é isso? Ele tá querendo dizer que a força de um país é se ninguém criticar. Não, isso é uma força de uma ditadura. Ditadores que funcionam assim. Ninguém pode criticar nada e se criticar, você tá atacando a instituição. Isso é coisa de ditador. Uma instituição de verdade, ela tem que ser sólida justamente porque ela transparece solidez, porque ela consegue mostrar pro pessoal final, pro cidadão, que ela é sólida, ela consegue comprovar a lisura dela, ela pode ser questionada à vontade que ela consegue sair do outro lado. Isso é o que vale. Esse negócio de ah, não, não pode atacar senão você tá machucando as instituições. Não, pô, isso é um absurdo. Isso é coisa de ditador. A instituição tá aí pra ser criticada mesmo. Todo mundo que tá no Estado tem que ser criticado. Aliás, todo mundo que tá na sociedade pode ser vítima de críticas. Críticas são justas em todas as situações para todas as pessoas. É um absurdo essa ideia de que ah, não pode criticar. Se criticar, então você tá indo contra a coisa, né? E o que mais que ele falou aqui? Como eu disse, o pior é isso. Os caras estão enxergando a coisa da forma errada, né? Ah, não, que tem uma estrutura de milícias digitais e não sei o que lá que nós vamos pegar e coisa e tal. Esse pessoal tá muito iludido da vida, cara, realmente. Chega a ser triste. Chega a ser triste, a gente tá na mão desse pessoal, né? Porque, infelizmente, por vários motivos aí, principalmente eu culpo o Rodrigo Pacheco, principalmente por isso. A gente ainda tem pessoais, juízes do STF falando tão abertamente em ditadura, em vamos mandar prender e arrebentar, esse tipo de coisa. Coisa que a gente não via aqui no Brasil desde a época dos militares, né? Uma pena, realmente, o cara se sentir confortável pra falar uma coisa dessa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.